Os pais de Mateus sempre se questionaram qual era o momento certo para seu filho aprender inglês. Até que foram abordados pelos assessores da WIS Kids. Seus pais foram atrás de mais informações no site da WIS Kids. Receberam a ligação da unidade mais próxima e agendaram uma aula experimental para seu filho. Na unidade, a família se encantou com a metodologia da WIS Kids, que cria uma atmosfera única na sala de aula, conduzindo a criança a um aprendizado não só voltado às suas habilidades linguísticas, como também impulsionando sua autoconfiança no uso do idioma em situações reais de maneira criativa. Mateus ficou fascinado com o seu kit de aula. Ele foi apresentado à nova turminha do Little WIS. E ficou muito empolgada ao saber que os personagens crescem com ele a cada novo livro. E aí, Mateus, o que será que essa turminha vai te ensinar? Os pais de Mateus não tinham mais dúvidas. O lugar dele é na WIS Kids. No WIS Kids Day, Mateus terá aulas exclusivas que garantem experiências diferenciadas. Na sala de aula, o aprendizado será divertido. Material didático com conteúdo interativo e cheio de aprendizado. Auxiliado pela tecnologia da WIS Pen. Mas a experiência não acaba na escola. Todo o aprendizado de Mateus pode ser acompanhado em qualquer lugar pelos seus pais. Por meio de um ambiente virtual, eles poderão acompanhar todos os momentos de seu filho na unidade, bem na palma da mão. Além disso, poderão se divertir juntos em uma cidade virtual, onde as atividades despertarão o aprendizado de forma lúdica e criativa com os personagens do livro. E finalmente, todo o encanto da WIS Kids também vem em forma dos toques em stickers. Toda a família pode aprender novas palavras com o toque da WIS Pen. Good night, Mateus. Amanhã tem muito mais. Good night, sleep tight. Good night, my love.